Aqui vem o Boom Shakalaka! Em um jogo de cada franquia, eu vou mostrar o top 10 de cada franquia. 10 jogadores vezes 30 franquias, 300 ocorrências. Fora os empates. Observação, quando tiver um loginho do YouTube ao lado do nome do jogador, quer dizer que já existe um vídeo aqui no Boom Shakalaka falando especificamente sobre aquele jogo que o jogador conseguiu aquela pontuação. Isso aconteceu 15 vezes no vídeo, eu não tenho como colocar 15 cards aqui em cima pra levar vocês até os vídeos, porque o YouTube não permite, então se vocês quiserem assistir algum, basta procurar pelo nome do jogador ou pelo nome do time, que vai ser fácil de encontrar. Observação número 2. Estão incluídos jogos de temporada regular e também de playoffs, mas não estão incluídos jogos na ABA, no caso de Nets, Pacers, Spurs e Nuggets, que vieram da ABA para a NBA. Vamos lá então, em ordem alfabética. A Atlanta Hawks temos um empate triplo, na verdade quádruplo na primeira colocação, Lou Hudson, Bob Paddett e Dominic Wilkins duas vezes conseguiram 57 pontos em um jogo, é a única franquia nesse vídeo que vai ter três jogadores empatados na primeira colocação. Boston Celtics tem muitas lendas, quem pontuou mais foi Larry Bird, 60 pontos contra o Atlanta Hawks, e esse é um jogo que eu tenho um vídeo aqui no canal com todas as cestas do Larry Bird. Segundo colocado, Kevin McHale com 56. Brooklyn Nets, incluindo o New Jersey Nets, uma surpresa. Deron Williams com 57, é o maior cestinha da história da franquia. Segundo colocado é o Cary Irving, 54 nessa última temporada, nessa temporada atual, quase chegou lá, mas uma bolinha de três ele empatava na liderança. Charlotte Hornets, incluindo o Charlotte Hornets antigo e o Charlotte Bobcats até hoje. Campbell Walker tem as duas primeiras colocações e também a quarta, quinta, sexta e sétima. 60 pontos ao recorde de Campbell Walker, quem é o intruso ali é Glenn Rice, que faz 48. Chicago Bulls, praticamente só dá Michael Jordan. Lá na nona colocação, o Chad Walker conseguiu se infiltrar com 56. O jogo de 69 do Jordan foi transmitido aqui no Bunchakalaka na série Jogos Clássicos. E o jogo de 63 pontos foi em playoffs, também tem um vídeo aqui no Bunchakalaka. Cleveland Cavaliers, temos um empate entre Cary Irving e LeBron James com 57 pontos. O jogo de LeBron também tem vídeo no Bunchakalaka. E são apenas esses dois jogadores que dominam o top 10 dos Cavs. Dallas Mavericks, o recordista é Dirk Nowitzki com 53, ele também tem 51. Jim Jackson e Jamal Mashburn conseguiram 50 na mesma temporada, 94, 95. E temos alguns outros jogadores ali no top 10. Denver Nuggets, David Thompson disparado, 73 pontos, tentando ser o cestinha da temporada 77, 78. Não conseguiu e eu tenho um vídeo aqui no canal explicando as circunstâncias desse dia. Detroit Pistons, também muitos jogadores diferentes no top 10. O recordista é Jerry Stackhouse com 57 pontos em um jogo. Golden State Warriors só dá Will Chamberlain no top 10. Além do jogo de 100 pontos, ele tem 78, 73, 73, 72 e assim por diante. Mas aí, o Golden State Warriors sem Will Chamberlain, o recordista, é Rick Barry com 64. Com 64 pontos, ele seria líder em todas as franquias, menos 7 delas. Nos Warriors, ele é apenas o 13º. Houston Rockets praticamente só dá James Harden. Calvin Murphy tem um jogo de 57 pontos que está infiltrado no top 10. O jogo de Harden que tem vídeo é o triple-double dele com 60 pontos, o único na história da NBA. Indiana Pacers tem 9 jogadores diferentes aí na tela, se vocês contarem. O recordista é o Reggie Miller, Miller the Killer, 57 pontos em um jogo. Los Angeles Clippers, temos um empate triplo, duas vezes Bob McAdoo e uma vez Charles Smith com 52 pontos. Temos 51, 51, 50, 50, 50, 49. Muito equilibrado esse top 10 dos Clippers. Los Angeles Lakers, recordista soberano, Kobe Bryant, 81 pontos. Tem vídeo aqui no canal com todos os lances desse jogo. Elgin Baylor, Will Chamberlain, Jerry West, George Michael, Shaquille O'Neal, só lendas nesse top 10. Memphis Grizzlies, a grande surpresa, Mike Miller, 45 pontos, é o maior pontuador da franquia. Paul Gasol vem na sequência com 44 e 43. E já temos Jaron Jackson Jr. em sua segunda temporada, também ali no top 4, no top 3, com 43 pontos. Miami Heat, foi no Heat que LeBron James conseguiu seu career high, 61 pontos contra o Charlotte Bobcats. Glenn Rice vem beliscando ali na segunda colocação com 56. E temos algumas aparições de Dwyane Wade na sequência. Milwaukee Bucks, não é Karim Abdul-Jabbar. Não é Brandon Jennings, que eu fiz um vídeo do seu jogo de 55 pontos. E sim, Michael Redd, que conseguiu 57 pontos em um jogo. Ficamos na expectativa de Anteiro Compo, que até esse momento o seu recorde é 52. Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns é o recordista com 56. Vejam o segundo e o terceiro colocado desse ranking. Mo Williams, com 52, e Corey Brewer, com 51. Tem vídeo aqui no canal sobre esse jogo. No quinto lugar, Derrick Rose, que na sua passagem de um ano conseguiu 50. New Orleans Pelicans, praticamente só Anthony Davis, o seu recorde é 59. Quem conseguiu se infiltrar foram Jamal Mashburn, com 50, e Brandon Ingram, recém-chegado, conseguiu 49. New York Knicks, muitos jogadores diferentes no top 10 também, o recordista Carmelo Anthony, 62. Mas tem Bernard King, Richie Guerin, Allen Houston, Willis Ridge, Jamal Crawford, Patrick Ewing. O KC, Oklahoma City, incluindo Seattle Supersonics. O recorde é 58 pontos, empatado entre Fred Brown, na época de Supersonics, e Russell Westbrook, na época de Oklahoma City Thunder. Orlando Magic, o recordista com folga. Tracy McGrady, 62 pontos. Ele e Shaquille O'Neal, praticamente dominam o top 10. Nick Anderson e Terry Catledge conseguiram se infiltrar. Philadelphia 76ers, são dois jogadores que dominam o top 10. Will Chamberlain e Allen Everson, recordista Will Chamberlain, com 68. Allen Everson tem vídeo do seu career high, que são 60 pontos em um jogo. Phoenix Suns, o recordista, vocês devem se lembrar. Devin Booker conseguiu 70 pontos em um jogo contra os Celtics. Tom Chambers vem na sequência com 60. O surpreendente Tony Delk, conseguiu 53 pontos e está na sexta colocação. Portland Trailblazers, o top 10 é dominado por Damian Lillard, que tem duas partidas com mais de 60 pontos. Do seu recorde, são 61 pontos. Damon Stoudemire, André Miller, Brandon Roy e Geoff Petrie estão infiltrados no top 10. Sacramento Kings, incluindo os Royals, Rochester Royals, Cincinnati Royals, Kansas City Kings. O recordista é Jack Twyman, na época de Royals, 59 pontos, seguido de DeMarcus Cousins e Oscar Robertson, que conseguiram 56 pontos. San Antonio Spurs, temos três vídeos de jogadores. Do recordista David Robinson, que conseguiu 71. De George Gervin, que conseguiu 63 para ser o cestinho da temporada, 77, 78, em cima de David Thompson. E também temos vídeo do career high de Tim Duncan, que são 53 pontos. No Toronto Raptors, o recordista é DeMar DeRozan. Antes de sua partida, ele conseguiu 52 pontos em um jogo. Para mim, a surpresa é Charlie Villanueva, dividindo ali a quinta colocação em 48 pontos. Utah Jazz, o recordista soberano é Pete Maravich, na época de New Orleans Jazz. E tem um vídeo aqui no canal mostrando todas as cestas de Pistol Pit nessa partida. Cromalone vem em segundos, sete pontos atrás. Para finalizar, o Washington Wizards, incluindo todos os nomes e todas as cidades que a franquia já teve até hoje, o recordista também tem vídeo aqui no canal, não faz muito tempo. Eu fiz um vídeo sobre os 60 pontos de Gilbert Arenas. O segundo colocado é Earl the Pearl Monroe, depois Bradley Bill, temos vários outros jogadores aí no top 10. Incluindo o Michael Jordan ali, dividindo a nona colocação, com 51 pontos. E esses são os maiores cestinhas em um jogo de cada franquia da NBA. Surpresas? Para mim, as maiores surpresas, Mike Miller no Memphis Grizzlies e Deron Williams no Brooklyn Nets. Quais as surpresas para vocês? Digam aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Grande abraço.